Opa galera, sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo no canal Unido Play e estamos aqui com Pokémon White 2 no canal. Beleza galera, a gente parou aqui naquele torneio em que a gente foi o grande campeão vencendo esse carinha aqui. E no último episódio apareceu o vilão daquela equipe Plasma, a qual o Monta está perseguindo por causa do seu Pokémon Podium, Pokémon dele não, da irmãzinha dele. E eles foram para cá para esse lado galera, a gente veio para cá só para ensinar uns golpes ao nosso Pokémon e vamos para lá atrás dele para ajudá-lo. Provavelmente ele entrou nesse barco, mas a gente vai pegar um Ita bem aqui. Aham, mais PP. Muito PP. Vamos para cá agora? Espera aí, será que tem alguma coisa para cá? Só que não né. Vamos entrar para ver o que é que tem aqui. Este barco? Por que faz tanto frio? É, Monta, por quê? É outra coisa. O quê? O que é, Sharon? Parece um barco velho e abandonado, mas é uma mera fachada. Opa! Apareceu aí o recruta da equipe Plasma. E por que se importam? Se nós vamos fazer um purê com vocês. Nós que... Ô caramba, que que é isso? Vocês então, é o refúgio da equipe Plasma? Opa! Caracilda! Opa, que que é isso? Resposta correta. Resposta correta. Eu a... É... Eu não teria dito o melhor. Caracilda, agora ferrou. Ah, somos um montão aqui. É isto? Isto é tudo? Por mim que venham mais. Olha o monta aí, bem forte, hein? Ai, que medo. Em frente, vamos acabar com eles. Plasma? Os avisos. Vou soltar toda a minha fúria. É isso aí, Monta. Vamos acabar com eles. Começaremos por você. Pode ver, cara. Não sabe com quem está se lidando. Preparo-se para o desafio contra a equipe Plasma. Já mandou aí um KOF, né? Pode vencer o safadinho. Vamos então de cavar, né? Cavar, cavar, cavar. Ah, tentou envenenar, né? Opa! Ai, tenho limitação. Esqueci. Aguente. Não fica envenenado, não. Não fica. Não é muito efetivo, mas... Tem que tomar mais cuidado, né? Vamos lá. Diminuiu a defesa dele. Ah, usou de novo. Não fica envenenado, não fica, não fica. Beleza. Mais um, mais um, mais um. Isso! Desmaiou! Conseguimos derrotar o recruta da equipe Plasma. O próximo, vamos? Apresente-se e acabe com eles. Agora é minha vez, ou melhor dizer, é hora do Turbo! Não sei se ele disser, caramba! Prepara-se para um desafio contra a equipe Plasma. Recluta, mandou seu Drupix. Vamos lá, Crocodile, Crocoroc, você consegue! Aí, garoto! Por baixo da terra! Não conseguiu! E é super eficaz! Muito bem, cara! Crocoroc, você é o maior! Ninguém pode com o Crocoroc! Ninguém pode com o Crocoroc! E foi derrotado! E foi derrotado! Certo! É um segmento para o reino de uma equipe. E agora é uma atual uma equipe. Devenho! E agora é uma equipe! Você pode receber o Genny Go! Não conseguiu! Ele vai receber aquele Gryme Go! Não conseguiu! É mesmo que ele trouxe o Gryme Go! Eu vou baixo, beleza? Vamos lá, cavar. Pega o Grymer. Usou força. Ah, ele pegou o Grymer usando força. Quase derrota. Errou. Acertou ele. Crocoroc vai. Usou força de novo. Cachorro ruim. Caramba, eu queria ter... Ai, que que é isso? Que sapão, velho. Crocoroc de novo. Usar o triturar aqui no Golbat, já que o outro não. Vamos atacar o Golbat. É, olha só como ele tá forte, velho. Também tá na última forma dele. Caramba, derrotou o nosso Crocoroc. Ah, não. Valeu, Crocoroc. Você é o máximo, velho. Olha. Caramba, esse cachorro tem que estar com tudo, velho. Só ele derrotou... Level 27 do White. Ele derrotou sozinho todos os... Pokémon do cara. Tá, vamos dar aqui... Vamos dar um restauro a tudo para o nosso... Crocoroc. Ele tá precisando, com certeza. Vai lá, Fortão. Acaba com ela. Esse Pokémon realmente é forte. Conseguiu ganhar dele lá na... Torneio. Show de bola, né? Obrigado. Obrigado. Você realmente é forte. Agora vai ajudar o Monta. Cara, não sei bem se o Monta precisa de ajuda, né? Mas... Vamos lá tentar ajudar ele. Mas primeiro... Vamos pegar aqui o item do... 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 Do White. E vamos dar para o Magnamite. É, quero deixar todos os meus Pokémon num level bem... Bem próximo um do outro, né? Tá. Vamos lá, Monta. Posso te ajudar, cara? Dei uma mão. Quero acabar com isso bem rapidinho. E você, quem roubou o meu Pokémon? Em a cidade de Espertinha fez 5 anos. Então venha. Venha todos vocês. Prepare-se para lutar que vocês vão perder. Tá, beleza. Certo, Monta. Vamos acabar com eles. Vamos usar aqui o cavalo no Grime. Tentou usar... Ah, e o Zaro, né? Ele... No... 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 No serviner dele. Caramba, ele ficou envenenado, não? Cacilda, cuidado com o serviner do Monta. Deixa comigo, Monta, que eu vou acabar com esse Grime. Isso, acaba com o copo, que o Grime é meu. Beleza, o Grime já foi. Autoestima do... Crocoró que aumentou. Caramba, derrotaram o serviner dele. Foi mal, hein, serviner. Ele tem mais um Pokémon. Aonde é o Hatch Kit? Vamos derrotar esse Koff aqui dele. Só que ele não deixou, né? O macaquinho dele é bem mais rápido que o nosso. Nível 25 para o nosso Megra Might. Ele quer aprender tiro espelhado. E vai aprender. Um gado bomba ima, ótimo. Show de bola. Toma, Hatch Kit. Hatch Kit é derrotado. Crocoró que level 33. Mandou mais um? Ai, você será derrotado na hora, meu amigo. Sinto muito. Diminuiu a defesa. Ah, então, tchau. Pode dizer adeus. E já era. Derrotado. Crocoró que aumenta mais ainda seu ataque. Muito bem. Isso é brincadeira. O que fazemos? Contando. Nós derrotamos a todos. E agora que tal se nos contar tudo? O que sabe sobre o Póreo? Certo. Eu também quero investigar certas coisas. O que ocorre aqui? Opa. Esse é o chefe, né? Da equipe Plasma. Oh, que surpresa. Mas não era você que estava temendo... É... Nos armazéns frigoríficos, não é? Se chama... Ah, não deu pra ler, caramba. Digma, o que pretende fazer aqui, neste barco? Simzolin é o nome dele. Você? Minha intenção é utilizar de novo... Ao... É utilizar de novo ao Pokémon Dragão Lendário. Para conquistar o Nova. Não permitiremos que... Nenhum treinador... Interfira em nossos assuntos. Trio Sombrio. Leve-nos daqui. Opa. Não é por nada. Mas não somos teus. Eu sei. Mas façam o que eu digo. E depressa. Então, neste caso... O que é isso? Trio Sombrio? Quem são esses? Ah, malditos sejam. Ah. Para onde foram os membros da equipe Plasma? Cara. Então, quer dizer que o Trio Sombrio aí... Que é um dos recrutas mais fortes da equipe Plasma, né, galerinha? É, possui uns poderes especiais. Que permitem eles bloquear os movimentos... É, das pessoas. E de... Desaparecer. Ah, mas inquieto... Profundamente o que acabo de dizer. Quem vão utilizar... De um novo lendário Pokémon Dragão... Para conquistar o Nova. O que queríamos dizer com isso? Resfiram... O Zé... Zé Kiron. Não estão mais... Em Nova. Que eu saiba... Que eu saiba. Runildo, eu vou para a Rota 6. Porque quero investigar uma coisa. Tenha muito cuidado. Pode deixar. Então, beleza, galera. Agora a gente conseguiu aqui... Vencer mais um combate... Contra a equipe Plasma, né? O que a gente vai fazer agora... Depois dessa? Tá, a gente pode descer aqui. Porque aqui, galera... Tem um Pokémon... Especial aqui. Um Pokémon do tipo... Fogo e inseto. Tipo uma borboleta, né? E aqui também tem vários itens... Que a gente pode pegar. Mas vamos logo usar aqui... Um... Repelente. Aqui tem treinadores também... Que a gente pode batalhar contra eles. Deixa eu ver se eu tenho um repelente. Tenho 10. Acho que esses 10 vão ser... Vão ser mais do que suficiente... Para entrar lá e batalhar com esses treinadores. E quem a gente vai colocar na frente... Para pegar XP e tudo... Vai ser o The White. Ser um dos Pokémon que vai pegar muito... Muito XP lá embaixo. Já que a maioria dos treinadores... É Pokémon tipo pedra, né? Então, beleza. Partiu. Vamos lá. Só o segundo... Porque... Eu quero... Quero ensinar um ataque para... 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 Para o nosso... Procorroque. Tá bem. O cara. Tá bem aqui. Vou arrasar. Tá. O Lucario também aprende esse ataque, né? A gente tem que ver se o Lucario... A gente pode colocar aqui no lugar do provocar. Não. No lugar do tormenta, né? O do provocar, cara. É, o provocar. O lugar do provocar. Tem o voar. Troca elétrica. Ondra Trovão. Já sabe. Cavar. Pumba Rocha. Tem o Força. Acho que a gente já pode usar esse... H&M, mas... Não quero ensinar um Pokémon nosso... Da nossa equipe, né? Mas... Forever. Vamos lá. Aquele laço era para... Se inscrever num festival, né? Então vamos passar por ele. Aliás, já passamos por ele. Já tem o primeiro treinador aqui... Para a gente batalhar. Vamos lá. Preparar-se para o desafio contra o Mochileiro. Alien. Mochileiro, agacha. Pode vir, Alien. Certo, The White. Vamos acabar com... Esse aí. Pilar de Água. Opa, é super eficaz. Foi por baixo da terra, sacana. Já que ele foi por baixo da terra... Vamos trocar aqui, né? Eu quero que o meu Pokémon sofra dano. Ahá. Não foi efetivo. Vamos usar aqui o ataque de asa. Toma essa. Ai, caramba. Ele usou o garra. Ai, diminuiu a nossa defesa, mas... Aumentou o nosso ataque, né? Beleza. Ataque de asa. Toma essa. Valeu, Braviária. Magnamite, level 26. Level 30, ele se transforma num Magnaton, né? Não, o Magnaton não. É, o Magneto. Já? Ah, o level 29. Por isso que ele apareceu. Já que o nosso Pokémon tá no level 27. Acaba aparecendo, né? Esse Pokémon. Olha como ele... Conseguiu resistir bastante. Ai. Caramba. Climpt. Aí. The White, level 28. The White quer aprender vingança. Tem 60. No caso, se a gente... Se o adversário acertar um golpe físico nele, ele... Ele acerta com o dobro do... Da potência do ataque. No caso, 120, né? Potência. Então, a gente vai precisar do HM Força, cara. Pra movimentar algumas pedras aqui. Vamos ver se a gente vai poder ensinar a algum Pokémon. Ensinando ao Pokémon nosso. Lá pra frente a gente pode tirar esse ataque dele, né? É... O Graulite? Será que o Graulite tem um... Tem ataques inúteis? Será? Não. Tem um Brasa, né? Empresa de fogo. Mordida. Cavar. Cara, a gente pode ensinar aqui no lugar do cavar. Depois a gente... Como a gente já tem esse... TM. A gente pode ensinar depois, né, cara? É isso mesmo. Só pra gente não ter que ir pegar um Pokémon lá no centro Pokémon, hein? É... Vai ser muita... Muito desperdício de tempo, né? Vamos pra cá. Aqui tem um treino... Oh, cara! Apareceu mais um Pokémon. E de novo aquele Pokémonzinho chatão. Esse aqui tá no nível 30, né? Não é à toa que apareceu. Vamos lá, a lâmina de concha. Ai, desviou, sacana! Agora tu não vai desviar. Vamos lá. Vamos lá, Dakar. Olha só, ele tinha resistência. Não. Quem foi derrotado o nosso The White? Beleza, ó. Eu acho que o Magnamite vai pegar um XP da hora agora. Ou então a gente pode capturar, né, esse Pokémon aí. Não, não. Vamos pegar o XP. Tiro espelhado. E derrotado. Isso! Nível 27 para o Magnamite. Show de bola! Tá. O que eu queria mesmo era pegar esse... Esse item aqui. Proteína, ó. Será que a gente tem o Revive aqui? Para ensinar... Para reviver... O nosso The White tem... Tem 7, por acaso. E agora a gente vai dar uma super poção a ele. Valeu, The White. Foi mal, hein. E aí, tu quer batalhar? Pode vir. Preparo para o Mochileiro. Olha só. Valeu. Valeu. Agora... Quero... Cara, eu espero que lhe dê um ataque físico. Aí, deu. E toma o dobro. Ahá. É, ele resistiu, sacando. Uma menina de concha. Ah, usou o triturar. Aguenta. É, tô do rato. Acho que rato ruim. Mochileiro foi derrotado. Caramba, e vai me fazer dar mais super poção aqui para o nosso The White. Vamos, The White. Aumenta a tua força aí, cara. Caramba. Ai, mais Pokémon chato. Ah, não. Dessa vez eu fugi. Fala sério, velho. Tchauzinho. Vamos aqui. Ah, vamos ter que batalhar com esse cara aqui. Vou batalhar contigo então. Pode ver. Preparo-se para o desafio contra o Andarilho, o Kent. Beleza, esse Pokémon é do tipo Ground, né? Então vai pegar a X2, o nosso The White. Vamos lá. Pulso de água, The White. Aumenta a sua velocidade, o mundo pu Vilageiro é. Algo suas garras e aumentou a sua velocidade. Ai, é agora que conseguiu resistir. Caramba. Vamos pilar de água então, vai. Não adianta nada, porque foi derrotado. Vai poder. Ah, caramba. O ruim do The White é que a defesa dele é muito fraca, né? O Xelia foi derrotado. Conseguimos derrotar o andarilho. Show de bola. Massa demais. Vamos dar uma empurrada nessa pedrinha aqui. Vamos lá Não apareça Pokémon Não apareça Pokémon Dá licença Acabou o efeito Vamos pra cá Tá, pra cá Batalhar com esse carinha aqui Deve ter mais Pokémon de pedra Vamos lá, manda os teus Pokémon de pedra aí, vai Mandou de novo Certo, The White, vamos acabar com ele Use o pulso de água Ai, que habilidade chata, meu Caramba Olha só Tirou bastante, velho Foi derrotado Que habilidade chata, meu Que habilidade chata, meu Tipo, essa alma Eu não vou Que habilidade chata, meu Caramba, a gente vai ter que trocar aqui, velho Senão Eu não vou o braviário é a sua vez garota esse ataque é da hora dona florinda ai é que ele resistiu caramba derrotou o nosso braviário grau lá está na hora de pegar xp garoto use o ataque presa de fogo o xp bem pequeno beleza vamos tá a gente tem que curar aqui o nosso nosso de white e reviver não é ter não cadê não tem tinha assim a tocar aqui o nosso braviário isso aqui é para aumentar a defesa especial né não vou mudar para o o barulho white né é um outro aqui isso aqui é para aumentar é o ataque isso aqui a gente vai dar para pegar para o nosso crocoroque opa mais um tinha dois eu dei todos os dois para ele beleza aqui tem doce raro tem um isso aqui a gente vai guardando deixa eu ver que tem aqui fragmento azul vai servir para alguma coisa não estava aqui em vão opa porque eu moro novo na área não tem problema com de white não há problema não rimou bem mas beleza não tem problema com de white não há problema e vamos capturar logo esse pokémon aqui apesar da gente não vai utilizar nossa equipe é bom a gente capturar para completar a pokedex também Aham, o Bat foi capturado, foi registrado a Pokédex, vive em florestas escuras cavernas e não deu para ler o resto, não deu porque eu apertei aqui, tem essa mania de ficar apertando né, mas vamos continuar aqui a nossa exploração nessa caverna, vamos empurrar isso aqui com o Graulite, vamos lá Graulite, nosso Graulite, vou ver que tem um treinador ali embaixo, mas vamos ver o que tem para cá primeiro, ai que Pokémon selvagem né, um Ratcate, Ratcate ruim, não te quero Ratcate, deixa eu derrotar, ai eu vou triturar, aguenta, agora dá 120 de volta para ele, ele resistiu, vamos capturar ele então, Pokébola vai, vai lá, fica lá Ratcate, fica, 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 3 é nosso, Ratcate capturado, registrado a Pokédex, Ratcate, Pokémon rápido, busca comida, busca comida durante todo o dia, emaceu os dentes que crescem durante toda a sua vida, roendo objetos duros, show de bola, massa demais, eu quero colocar apelido a ele, pode ir para lá, tá, vamos ver que tem para cá mais, o que aparece, as vezes isso aqui não é só Pokémon é, as vezes é o Iter né, mas nesse caso vamos usar um Pokémon, ai não podemos fugir, ai seu miserável, peraí, vou colocar aqui o nosso, ai caramba, mas péssima escolha, péssima escolha, tá peraí, quero ressuscitar ele, só para ele ganhar XP também, usou cavar, caramba, vamos aqui, trocar para o Braviari, ele vai errar agora, agora o Braviari vai dar um ataque de asa, killer, isso garoto, foi crítico ainda, Magna Might, level 28, the White, level 29, Massa demais Sim, quero usar o outro Vamos batalhar com esse cara Quando a gente voltar lá pro pro lado A gente pega aquele que ficou pra trás Prepara-se para um desafio Contra o mochileiro Beleza, usou um Pokémon do tipo normal Só que esse Pokémon ali, pelo que eu me lembro dele Eu não gosto de usar Se eu usasse o Vingança, ele não ia usar esse ataque Ai, Pokémon chato, vai lá Acabe com ele Ocário Ocário vinga o nosso Pokémon Ataque Repuxo Como é essa, seu inútil? Opa, 28 de XP Muito bem, Lucario Valeu, garoto Mais uma vitória contra esse mochileiro chato Vamos agora aqui Dar um Revive, né? Mais um Pokémon nosso que foi derrotado O The White Cara, o The White tá no nível 29 Tá sendo derrotado facilmente, hein? Tá complicado isso A gente não tem mais superpoção Fragmento amarelo Tá, vamos continuar explorando por aqui Opa, mais fragmento amarelo Ai, tomara que eu não apareça mais Pokémon selvagem O que tem pra cá Aqui, ó Vocês vão ver onde vai dar aqui Tá, pra cá tem... Não, eu não vou lá porque pode ser um Pokémon selvagem Mas pra cá tem... Ah, três Pokébolas Uma Ultra Ball Aqui tem um Doce Raro Show Agora temos dois Aqui tem um Capacete Dentado Ótimo esse item aqui Cada vez que um Pokémon te der um ataque físico Ele também vai sofrer dano Porque você tem esse Capacete Dentado Vamos ajudar para... Como o nosso The White tem a defesa baixa, né? Vamos dar pra ele Show de bola Tá, esse lado aqui é o fim, né? Usar mais um repelente Não sei quanto a gente tem aqui Espero que o suficiente, né, cara? Pra cá a gente sai por uma parte que a gente... Lá da cidade de... Aquela cidade da bicicleta Aquela cidade enorme, né? Que a gente ganhou a bicicleta Não esqueci o nome da cidade Não, não vou pegar Vamos ver que tem pra caramba Pokémon selvagem Pokémon ruim Olha um Onix Onix desenvolve para Tá, eu acho que a gente consegue derrotar ele Caramba, tem um Sopro do Dragão Da, ficou paralisado o nosso Pokémon O The White vai sair da frente, cara Tá ruimzinho, né? Vamos capturar esse Onix, galera? Ou não Vai ver não Vamos jogar uma Pokébola Uma Ultra Ball, né? Vamos jogar essa Ultra Ball pra ele não escapar Ou seja, será nosso E é um É dois É três E é nosso Onix Registrado a Pokédex Beleza, não vamos dar apelido a ele E vamos atrás do Mais item Mais treinador, né, cara? Mais treinador aqui Vamos batalhar Pode ver Treinadora Ou treinador Seja lá o que for Uma treinadora Do Pokémon Fantasma Prepara-se para o desafio Contra Médio N Médio? Médio o quê? Não deu pra ver, droga Cara, que deu pra ver Porque não conseguiu ver Beleza, bora colocar aqui O Crocorock Vá, Crocorock Aham, não afetou, né, sacana? Vamos dar um triturar nela E foi derrotado Beleza, o Crocorock aumentou o ataque dele Traz a sua habilidade autoestima Quem que ela vai mandar agora? Aham, um Pokémon Fantasma Toma mais uma dentada E mais um Pokémon foi vencido Crocorock aumenta mais ainda O seu ataque Mais uma vitória Para a nossa equipe Opa, fragmento vermelho Vamos ver que tem pra... Oh, caramba Mais Pokémon O Pokémon ruim O Pokémon ruim Quem é que vai aparecer agora? Mais quem é? Mais quem é? Não, não é que era Sai fora, meu Inclusive O nosso The White Está paralisado, né? Nós não vamos paralisar ele Vai lá, Graulite Valeu Vamos ver o que tem pra cá É, pra cá Que tem aquele Pokémon Que eu falei, né? Vamos chegando lá Vamos Mais efeito É ali que ele está Só que pra cá A gente vem atrás de um item Ali O que que é isso? Ah, é uma outra ball Eu sabia que tinha um item pra cá Eu não lembrava qual era Uma outra ball, né? Beleza, então vamos lá Vamos lá Vamos lá, galera Pegar esse Pokémon aqui, ó Olha só Vamos dar uma salvada aqui Caso a gente derrote ele Sem querer a gente Dá uma resetada no jogo E vem aqui de novo Tentar capturar ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Jogo salvo Vamos lá Pode ver Você será nosso, cara Volcarona Certo, Volcarona Tome esse pilar Já vai ser derrotado, quer ver? Olha Ah, ainda ficou paralisado Cara Vamos tentar uma coisa aqui Talvez possa dar certo Vai Pokébola veloz E é um Ah, é claro que ele ia sair, né? Por que eu não tentei ela logo de cara, né? Foi derrotado Vamos colocar o nosso Mega na Mite E logo paralisar essa vó Com o Carona Vamos dar um Trovão Mandou um Fio de Seda, né? O Carona ruim Paralisou ela, beleza? Agora vamos dar um Choque do Trovão nela Choque elétrico, aliás Para que ele não derrote Espera aí O que a gente usa? Vamos usar esse aqui Bomba Sônica Que talvez tira até mais Se ela não usar nenhum ataque de fogo, cara Tá ótimo pra nós Usou ventania Caramba Acertamos Cara, tem que ficar menos no amarelo Para a gente Ah, ficou paralisada Aí Só mais uma Eu acho que ela não vai ser derrotada Só acho Espero que sim Beleza Agora a gente usa a bola turna 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 Vamos lá Como passou muitos turnos Tem que ficar Dois Três Aê Vucarona É nossa É nossa, aliás É um Pokémon tipo inseto e fogo Dizem que quando a superfície foi engolida pela cinza Vulcânica A chama de Urogamote Tornou-se um substituto para o sol Eu quero colocar um apelido nela Foi para o nosso PC Com o resto dos nossos pokémons Muito bacana, galera Conseguimos Ai, caramba Não apareceu um pokémon Conseguimos aqui capturar Essa delícia Para Para ser um dos nossos pokémons Não sei se vai entrar na nossa equipe Provavelmente não Se a equipe está completa Mas Esse foi mais um episódio de pokémon Pokémon White 2 Muito obrigado Você que assistiu Até aqui Esse episódio De pokémon White Espero que você tenha gostado No próximo episódio A gente vai seguir A nossa viagem Vai sair daqui Dessa caverna E continuar A nossa aventura Rumo A Liga Pokémon Até a próxima Um abraço Do RuniluPlay E Fui Llegando Marguinha Entre E